A gente veio aqui no Centro de Cultura do Mestre Amaral para a gente conhecer um pouco mais de algo que é bem característico da nossa cultura, que é o tambor de crioula. Ele já está aqui para receber a gente também, para a gente conhecer um pouco mais. Mestre Amaral, tá bom? E aí, vai dar para a gente hoje bater um papo legal e mostrar um pouco desse trabalho? Com certeza, com certeza. Vamos lá, porque a gente não está mais preparado. Quero dizer que eu gostei muito de chegar aqui, viu? Gostei do clima, gostei do centro. E a gente vai bater um papo aqui para a gente conversar um pouquinho? Com certeza, vamos lá, com certeza. Vamos chegar aí para fazer esse papo maravilhoso. Mestre Amaral, o senhor é um ícone da cultura aqui junto com o tambor de crioula. Conta para a gente como é que começou essa história com o tambor de crioula na sua vida, hein? Olha, a história do tambor de crioula na minha vida, eu vou dizer que foi desde quando eu nasci, né? Eu, praticamente, eu nasci dentro do tambor, porque eu me criei dentro do tambor de crioula. Nasci dentro do tambor de crioula porque eu nasci na Baixada, no interior. E lá o meu pai tinha umas paredes de tambor e a gente fazia o tambor de promessa, né? Tinha o tambor de promessa. O senhor se sente na responsabilidade de passar isso para as outras gerações? Porque cultura é algo que tem que ser transmitido, né? Senão uma hora acaba. Então você se sente nessa obrigação, você sente esse peso dessa responsabilidade de levar isso para as novas gerações? Com certeza, com certeza. É muito bom a gente segurar essa cultura e poder não deixar quebrar essa raiz que é a cultura da gente, que é o tambor de crioula. E eu disse assim, que eu aprendi o tambor, aprendi a cantar, aprendi a tocar, aprendi o respeito dentro do tambor também. Porque o tambor não é só tocar e cantar. E hoje ver o tambor se tornar patrimônio imaterial, o que que se representa para vocês? Olha, isso para a gente, eu digo com certeza que foi uma honra para a gente no Tugano, porque acabou mais o preconceito do tambor. Também que existia muito o preconceito no tambor de crioula. Era só tambor de preto na época, né? Tambor de preto que chamavam. Hoje não, hoje os brancos estão brincando tambor mais que os pretos. E a gente viu ali que antes de começar a dança, os tambores ficam ali numa fogueira. Sim. Para que que serve isso daí? Olha, a fogueira, ela é que começa o tambor, na verdade. Porque o tambor sem a fogueira não tem tambor, porque é o fogo. O fogo é muito importante, porque o tambor ele está baixo, ele está mole. Então para ele tocar, a gente tem que acender o fogo. Que é o couro, né? É, para esticar o couro, para dar afinação. Então é a fogueira que começa o tambor de crioula, porque primeiramente é a fogueira. A gente tem que fazer para afinar os tambores para poder tocar. E depois é só dançar, se divertir, brincar. Depois é dançar, se divertir, toca e... Aí depois quando ele passa uma hora de relógio, às vezes duas horas, o tambor desafia. A gente tem que levar na fogueira de novo, porque ela anima o tambor também a fogueira. A gente tem que levar na fogueira de novo, porque ela anima o tambor também a fogueira. A gente tem que levar na fogueira de novo, porque ela anima o tambor também a fogueira. A gente tem que levar na fogueira de novo.